Olá vocês, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou conversar sobre uma dúvida que aparece com frequência. Será que uma pessoa interditada pode fazer doação? Quem tem familiares nessa condição ou cuida dos interesses de alguém que passa por uma interdição, muitas vezes acaba fazendo essa pergunta. No vídeo de hoje vou explicar o que a lei diz sobre o tema quais as exceções e quais situações essa pessoa pode ainda realizar uma doação. Quando se usa o termo interdição, para quem não está familiarizado, interdição é um processo judicial onde uma pessoa é declarada incapaz de exercer por conta própria certos atos da vida civil, como celebrar contratos, tomar decisões patrimoniais ou no caso da pergunta, realizar doações. A interdição é imposta quando uma pessoa tem alguma limitação que afeta sua capacidade de agir de forma autônoma, seja por uma questão de saúde mental, um problema físico que afete sua compreensão ou idade avançada. Quando a pessoa é interditada, é nomeado um curador, geralmente um familiar próximo que será responsável por representá-la e tomar decisões em seu nome. Esse curador tem o papel de proteger os interesses da pessoa interditada. Além disso, a interdição é um meio de garantir que não ocorram abusos ou decisões prejudiciais contra a saúde e ao patrimônio do interditado. O curador deve solicitar autorização judicial para pagar dívidas do interditado, exceto as mensais e ordinárias. Precisa também de autorização para aceitar heranças, legado ou doações. Autorização para transigir ou fazer acordos em nome do interditado. Vender bens móveis e imóveis. Normalmente, a interdição judicial impede a pessoa interditada de comprar e vender bens, assinar contratos e realizar transações bancárias. No entanto, ela pode realizar questões existenciais, como votar, casar-se e trabalhar. Pois bem, de forma geral, a resposta para a pergunta se uma pessoa interditada pode fazer doações é não. Isso porque interdição limita a capacidade dessa pessoa de exercer certos atos civis e a doação é vista como um ato de disposição patrimonial, ou seja, ela envolve dar parte do seu patrimônio a outra pessoa sem esperar algo em troca. A lógica é simples. A doação é um ato que implica vontade e consciência sobre o próprio patrimônio. Logo, se a pessoa foi considerada incapaz de gerir ou decidir sobre seus próprios bens, então ela não poderia, teoricamente, decidir doar parte deles. Contudo, como em todo direito existem algumas exceções e casos especiais, vejamos algumas possibilidades. A primeira, nem toda interdição é total. Em alguns casos, o juiz pode declarar uma interdição parcial, limitando a pessoa a realizar apenas alguns tipos de atos, enquanto outros permanecem sob seu controle. Por exemplo, uma pessoa pode ser considerada incapaz para realizar grandes contratos ou vendas, mas pode ser autorizada a fazer pequenas doações dependendo da sua condição e do entendimento do juiz. A segunda possibilidade, em situações muito específicas, a pessoa interditada pode realizar uma doação com a autorização do juiz. Para isso, o curador deve demonstrar que a doação não prejudicará o patrimônio da pessoa interditada e que não há riscos dela ser explorada ou prejudicada pela transação. Essa autorização, no entanto, é bastante rara e geralmente é concedida em casos onde a doação faz parte de um interesse claro e benefício para o interditado. Em uma terceira exceção, em alguns casos, doações de pequenos valores ou aquelas que são feitas para o sustento ou bem-estar de quem é pessoa interditada e responsável podem ser permitidas, como pequenas quantias para familiares dependentes. No entanto, isso varia muito de caso para caso e deve ser analisado pelo curador com bastante cautela. É importante lembrar que em uma interdição, o curador não pode tomar todas as decisões sozinho. Ele tem o dever de agir sempre em benefício da pessoa interditada. Qualquer ato de doação feita em nome dessa pessoa deve ser justificado e, em muitos casos, deve ser autorizado pelo juiz. Isso evita o uso indevido do patrimônio de quem está interditado. Aqui vale uma recomendação importante para as famílias. Caso a pessoa interditada tenha um desejo genuíno de fazer uma doação, é fundamental discutir isso abertamente com o advogado ou com o curador e buscar uma autorização judicial, se houver uma razão clara e verdadeira. Evitar surpresas e garantir que todo o processo seja feito de maneira transparente é o melhor caminho. A legislação brasileira, especificamente o Código Civil, no artigo 1767 e seguintes do Código de Processo Civil no Estatuto do Idoso, tratam desses temas sobre a capacidade civil e sobre a administração de bens de pessoas interditadas. A interdição restringe os direitos civis e patrimoniais de uma pessoa. No caso de doações, a legislação é bastante clara em evitar que o patrimônio dessa pessoa em situação de vulnerabilidade seja transferido sem uma avaliação cuidadosa. Mas quando se fala em doação, em se tratando de bem imóvel pertencente à pessoa interditada em conjunto com seu cônjuge, em decorrência de herança recebida pela pessoa interditada e do regime de comunhão universal de bens existente entre o casal, é possível a doação onerosa ou modal do imóvel, uma vez que a transferência em tais termos não ocorre a título gratuito. Portanto, não é vedado pelo artigo 1749 do Código Civil, pode ser concedido o alvará judicial autorizando a doação onerosa do bem pertencente à pessoa interditada na hipótese do negócio jurídico representar manifesta vontade ou melhor interesse do interditado. Tendo sido demonstrado que o curatelado interditado concordou com a doação antes da interdição, bem como a existência de vantagem em seu favor decorrente da realização do negócio jurídico, é possível a doação através da expedição do alvará judicial. A ideia é proteger a pessoa interditada de possíveis abusos, evitando que seu patrimônio seja esvaziado ou transferido sem necessidade. Essa é uma preocupação legítima da lei e reforça a responsabilidade do curador e da família em administrar os bens do interditado de forma justa e equilibrada. Em resumo, uma pessoa interditada geralmente não pode fazer doações, mas como eu esclareci, existem algumas exceções. Cada caso é único e depende de uma avaliação judicial. Se você está passando por uma situação parecida, procure a ajuda de uma advogada especializada para conduzir o processo e esclarecer as melhores alternativas. Se o conteúdo do vídeo foi importante para você, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Continuarei trazendo mais vídeos esclarecedores sobre direito para ajudá-los a entender melhor como funciona. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que estarei respondendo. Até o próximo vídeo!